Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus! Hipócrates, um médico grego que viveu há 400 anos antes de Cristo, ele criou um conceito dos quatro temperamentos do ser humano, colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Depois muitos filósofos, psicólogos vieram desenvolvendo essa ideia e eu também, juntamente com outros pastores, estamos estudando bastante esse assunto. Eu quero conversar com você hoje sobre os quatro temperamentos do ser humano, uma visão bíblica a respeito do assunto. Está entrando no ar o nosso programa Psicologia Cristã. É isso aí pessoal, eu estou estudando bastante o ser humano, sempre gostei de estudar o ser humano, a Bíblia e o ser humano, para poder estar entendendo melhor como lidar com cada um deles. Então eu resolvi estudar esse conceito muito importante que Hipócrates criou sobre os quatro temperamentos do ser humano. Vamos então explicar um pouquinho sobre esse assunto, para você entender em qual você se encaixa, para você ser mais abençoado, porque o autoconhecimento é uma coisa importantíssima. Tem muita gente que não se conhece, por isso que entra em furada, por isso que se casa errado, entra no emprego que não é para ele, porque ele não se conhece. Nós temos que nos conhecer. Eu sempre falo para as nossas ovelhas, nossos membros, que nós devemos conhecer três pessoas, Deus, o diabo e nós mesmos. Nós temos que conhecer Deus, temos que conhecer o diabo, porque senão ele arrebenta a vida da gente, ele não pode ficar oculto, e nós temos que nos conhecer. É um pouco de autoconhecimento que eu quero trazer para você hoje. Então vamos lá, tem o temperamento sanguíneo, vamos criar o temperamento sanguíneo. Vamos às características do temperamento sanguíneo, a princípio. O sanguíneo, por exemplo, ele é alegre. Eu vejo que as pessoas que chegam chegando, e começam a brincar, e começam a sorrir, alegra a festa, alegra o churrasco, alegra o culto. São pessoas alegres, são pessoas otimistas. Geralmente, quando acontece um problema, ela levanta a cabeça, não, não, vai dar certo. Vamos tentar de novo, que vai dar certo. São pessoas otimistas, mas são pessoas também temperamentais. Quando está nervoso, está nervoso, fala um monte de coisa, mas não guardam mágoas. Elas vão lá e pedem perdão, sem problema nenhum, não são de corações duros, não. Então, o sanguíneo, ele é assim, ele é falante, ele fala demais, ele não deixa ninguém falar. Quando a mulher sanguínea casa com um homem fleumático, o homem não fala. Só a mulher fala, fala a madrugada toda, se deixar essa mulher sanguínea, o homem também fala muito, mas a mulher, nós sabemos, fala mais um pouquinho. Um pouquinho é o eufemismo. Então, a mulher fala bastante, porque ela é sanguínea. Ela é impulsiva também, ela não pensa muito para falar. Ou ele também, o sanguíneo, não pensa para falar. Quando vê, já falou. Sabe o que o sanguíneo pensa? É o seguinte, ele fala, depois pensa. O que está errado, mas é uma característica do sanguíneo. Ele é muito impulsivo. Ele é bondoso. As pessoas sanguíneas realmente são bondosas. Elas tiram a roupa do corpo para poder abençoar as pessoas, se necessário for. São pessoas que normalmente, quando estão na igreja, levam cesta básica para a igreja, se preocupam com o próximo, abraçam a causa. Então, os sanguíneos são muito importantes em todos os setores da nossa sociedade. Também são indisciplinados. É difícil você marcar com ele 3 horas, ele chegar a 3 horas. Ele vai chegar a 3 e 15, 3 e 20, 4 horas, e vai dar um monte de desculpa. Os sanguíneos sempre é assim. E também, eles cedem muito às tentações. O sanguíneo gosta demais do mundo. O sanguíneo acha pessoas, festas, super interessantes. Então, ele acaba cedendo às tentações. Então, se ele é um cristão, ele tem que orar bastante, jejuar, para poder vencer essas tentações. A gente vê na Bíblia, vou trazer sempre um exemplo bíblico, porque o nosso programa é sempre uma visão bíblica. É um programa espiritual também, além de ser psicológico. Então, um sanguíneo muito conhecido na Bíblia é o apóstolo Pedro. Você lembra quando Jesus falou que ele ia para a cruz? Aí o Pedro falou assim, de maneira nenhuma, o senhor vai para a cruz. Aí ele falou assim, eu vou contigo até a morte também. Aí Jesus falou assim, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ao Pedro, eu? Eu vou negar o senhor ou não? De jeito nenhum. O sanguíneo é assim, ele nem se conhece, então ele fala que não vai negar, quando é lá na frente ele nega. Entendeu? Igual o Pedro querendo andar sobre as águas. O sanguíneo é assim. Ele quer tudo primeiro. Tudo ele tem que chegar primeiro, tudo ele tem que chegar chegando, como eu disse, mas daqui a pouco acaba dando tudo errado. Mas ele levanta a cabeça e prossegue, como o Pedro assim fez. Então, apóstolo Pedro, é o sanguíneo mais conhecido nas Escrituras. Deu para entender o sanguíneo? Agora vamos para o colérico. O colérico, o colérico são pessoas nervosas, são pessoas agitadas, geralmente são pessoas que falam rápido, são pessoas que falam rápido, firme, olham no seu olho, e o jeito delas falarem, já parece que está brigando com você. Mas não está, mas é o jeito dela falar. Então, geralmente são pessoas nervosas, agitadas, são pessoas que dificilmente perdoam, quando ficam magoadas, ficam mesmo, a não ser que o Espírito Santo esteja nela, e ela seja uma pessoa quebrantada. O que eu estou ensinando aqui, são as características do ser humano, quando ele não é quebrantado por Deus. Quando ele é quebrantado por Deus, claro que as coisas vão mudando, e aí ele consegue perdoar mais, consegue ficar menos nervoso, claro, estou falando aqui, quando o Espírito Santo não está atuando, na vida da pessoa. Então, ela é uma pessoa nervosa, é uma pessoa ativa demais, o colérico, se for biar, ele acorda seis, sete horas, fica trabalhando, trabalhando até meia noite, parece que ele não cansa, colérico, pessoa colérica preguiçosa não existe, o colérico é sempre animado, sempre ativo, está envolvido em três, quatro, cinco tarefas ao mesmo tempo, a mulher colérica, ela vai à casa, ela cozinha, ela conversa com o marido, ela faz um monte de coisa, faz a obra de Deus, volta, está tudo limpinho, são meio nervosas, são meio agitadas, mas são muito ativas, então, os coléricos são assim, extrovertidos, eles não têm, por exemplo, o colérico é tímido, o colérico não é tímido, o colérico chega em qualquer lugar, olha no olho de todo mundo, não tem medo de falar com as pessoas, então, esses dois que a gente está estudando, sanguíneo e colérico, são pessoas consideradas, um temperamento para cima, e os outros que a gente vai estudar daqui a pouco, o melancólico e o fleumático, são consideradas pessoas de temperamento para baixo, então, são insensíveis, outra característica dele, é a pessoa, por exemplo, ah, o fulano, você diz assim para o colérico, o fulano ali, ele está passando mal, aí o colérico fala assim, ah, está passando mal, porque ele faz isso, faz aquilo, quem manda ele agir assim, eles parecem agir, sem sensibilidade, tem hora, parece que eles não têm amor, eles até têm, mas parece que eles não demonstram, eles ficam sérios, e parecem não esquentar a cabeça, viram as costas, perante um momento difícil das pessoas, esse é um defeito grave do colérico, que ele tem que pedir para Deus corrigi-lo, então, mas são pessoas também, autodisciplinadas, são pessoas que falam assim, eu vou acordar de manhã, eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer isso, à noite eu vou fazer isso, e fazem mesmo, o colérico é super organizado, o sanguíneo não consegue fazer, mas o colérico, ele é super organizado, autodisciplinado, autodidata, eles podem muitas vezes, muito bem, estudar em faculdade a distância, tranquilo, ele chega em casa, eu tenho que estudar, ele estuda mesmo, não tem nada que tira a distração deles, são pessoas focadas, isso é o bom do colérico aí, são pessoas orgulhosas também, pede para o colérico pedir perdão para alguém, não pede, não pede mesmo, só se você estiver muito cheio do Espírito Santo, ele sempre acha que está certo, entendeu, o colérico é assim, eu tenho as minhas razões, ele pensa, não, não tem nada, você errou, mas só que ele não quer assumir o seu erro, são pessoas orgulhosas, não voltam atrás por nada, a não ser pelo Senhor Deus, e também são pessoas que ficam sempre guardando mágoa, como eu disse, acaba podendo ter úlcera, e até câncer, então os colérico tem que extravasar, eles tem que perdoar, esquecer o que fizeram com ele no passado, esquecer o sentimento de vingança, que permeia a vida do colérico, para que ele possa ter saúde, ok, então, o colérico mais conhecido nas escrituras, é o apóstolo Paulo, você pode ver que antes, eles perseguiam os crentes, saiam arrastando todo mundo, consentiam na morte de Estevão, você vê que o colérico, o Paulo era bem colérico mesmo, bem nervoso, você vê que ele trabalhava bastante, viajava para um lado, viajava para o outro, tudo que eu falei aqui, se encaixa no apóstolo Paulo, só que ele era um homem cheio de Espírito Santo, então os defeitos que eu falei aqui, quase não apareciam na vida dele, deu para entender? Agora vamos para o temperamento fleumático, o fleumático, características dele, a característica do fleumático, é que eles são calmos, o fleumático está sempre calmo, a batata está assando, o bicho está pegando, ele está quieto, tranquilo, tem uma salta ali, está tendo um roubo arrastão, e ele é capaz de ficar parado, olhando para o canto, ele é calmo demais, como se fosse uma tartaruga, ele é bem calmo, tranquilo, ele é lento para fazer as coisas, isso é uma característica boa, mas pode ser ruim, dependendo do trabalho que ele está, dependendo da sociedade, pode ser ruim, mas para ele, dentro dele, ele está sempre em paz, está sempre tranquilo, ele pensa assim, para que ficar agitado, para que ficar chorando, para que ficar gritando, vamos resolver isso aqui numa boa, o fleumático, ele pensa assim, então, ele tem o cérebro organizado, o fleumático, quando ele fala uma coisa, ele já pensou muito para poder falar, aquela pessoa impulsiva, ah, é isso, aí daqui a pouco, não, não é isso não, o fleumático dificilmente, vai pegar um trabalho, e vai largar pela metade, ou então, vai dizer para você, vai marcar uma coisa para você, e falar, não, acho que eu não vou mais não, não, ele já pensou muito antes de ir, ele pensou demais, por isso que ele marcou, ele tem o cérebro organizado, você pode ver que o fleumático, ele olha para você, você está falando um monte de coisa para ele, ele para, pensa, daqui a pouco, deixa só, aí ele põe a mão assim, aí que ele fala, ele fala lento, mas as palavras dele são muito sábias, porque eles pensam muito antes de falar, então, são calmos, como eu disse, cérebro organizado, são racionais, fleumático chorando, você quase não vê, a não ser se ele for um fleumático melancólico, porque existe o segundo temperamento dominante, que hoje eu não vou estar falando sobre isso, um outro dia, só estou falando sobre o primeiro temperamento dominante, nesse programa, então, o fleumático não chora, ele sente a dor do outro, ele ama as pessoas, mas ele sente por dentro, no meio do culto, por exemplo, o fleumático tem uma grande dificuldade de se integrar ao mundo pentecostal, porque o mundo pentecostal, os evangélicos pentecostais, do qual eu também sou, eles choram muito, se travazam muito a emoção, pula muito, grita, e o fleumático não é disso, então, os fleumáticos normalmente procuram as igrejas tradicionais, mas eles podem ficar na igreja pentecostal, desde que eles entendam que Deus trabalha neles, de acordo com o temperamento que eles possuem, eles não podem querer ser igual sanguíneo, querer ser igual colérico, chorar, pular, não, fica tranquilo, que Deus, ele te fez dessa maneira, e ele te quer assim, viu, fleumático, fique tranquilo, e também eles são pacificadores, se eles virem uma briga, de maneira nenhuma eles ficam quietos, eles vão tentar apartar, não gostam de briga, não gostam de discussão, não gostam de nada disso, ele quer que todo mundo fique em paz, ele tem paz com todo mundo, e quer que todo mundo tenha paz também, um com os outros, então ele é lento, como eu disse, até na hora de comer, ele come, bem lento, praticamente tudo ele faz lento, a não ser se ele for um fleumático colérico, aí ele vai ter um pouco mais de agitação, conheço uma irmã fleumática colérica, que ela parece ser colérica, ela é um pouco mais agitada, tem hora que ela é lenta, tem hora que ela é agitada, porque ela é fleumática colérica, mas os outros dois, fleumático sanguíneo e fleumático melancólico, eles vão ser com certeza bastante lentos aí, o que mais? São acomodados, o fleumático, meu Deus do céu, você tem que falar com ele, arruma um emprego fulano, corre atrás, olha isso aqui, olha como é que está jogado aqui, porque eles tipo assim, ah, está bom assim, amanhã eu mexo com isso aí, então os fleumáticos são um pouco acomodados, para não dizer preguiçosos, acomodados é a melhor palavra aí, e são teimosos, quando cismam a coisa, a pessoa vai lá e fala, 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 eu conheço o fleumático, que a esposa é sanguínea, quase todo o fleumático, a esposa é sanguínea, porque a esposa procura alguém para manipular, e o fleumático se deixa ser manipulado, mas ali a mulher vai falando, 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 e ele balança a cabeça, mas ele não vai fazer nada daquilo não, ele só fala, tá bom, tá bom, porque ele não quer briga, entendeu? Mas amanhã ele não vai fazer nada, ele é teimoso, quando ele cisma, que não vai fazer uma coisa, ele não vai fazer, e pronto. O homem mais conhecido, a pessoa mais conhecida, fleumática na Bíblia, é o Abraão, você estuda a vida de um Abraão, o Abraão é tranquilo, é interessante quando Deus pede o filho dele, me dá o seu filho, aí a Bíblia diz que ele não reclama, não fala nada, acorda de manhã, pega o filho, amarra ele, pega o cutelo, para poder sacrificar, que é o homem mais tranquilo, que é o homem mais calmo, então Abraão era um homem calmo, um homem tranquilo, então você estuda a vida de Abraão, você vai ver, que ele tinha um temperamento muito fleumático, então todos os quatro temperamentos que eu estou falando aqui, são bons, ninguém sai perdendo, porque todos tem defeito e qualidade, o que a gente tem que pedir, é para Deus detonar, destruir as imperfeições, os defeitos, e nos ajudar, a expor essas qualidades, que o nosso temperamento possui, agora o último, para a gente fechar, o temperamento melancólico, do qual o meu me incluo, muitos me conhecem, e dizem, mas você não é melancólico, eu sou, você que não vê o meu dia a dia, é porque eu sou melancólico colérico, então meu segundo temperamento, na hora de dar estudo, de pregar, às vezes flui mais, mas, quando eu acabo aqui o programa, eu sou melancólico, aí Deus tem que me ajudar, não entrar em depressão, não ficar triste, vamos lá, algumas características do melancólico, para você entender o que eu estou falando, são pessoas abnegadas, o que é uma pessoa abnegada? É uma pessoa que vive a vida do outro, uma pessoa que quer o bem do outro, ele prefere que os outros fiquem bem, do que ele, se ele tem um dinheiro, ele dá, se ele tem uma roupa, ele divide, entendeu? Ele empresta, ele é sempre uma pessoa que quer o bem, pastores melancólicos, são muito bons, por quê? Porque eles vivem a vida do ovelho, ajudam demais, são pessoas que se preocupam demais, com o bem estar alheio, então, características do melancólico, eles são abnegados, outras características, são perfeccionistas, você dá uma coisa na mão deles, eles vão fazer certinho, vão te entregar, vão chegar no horário, são certinho com os compromissos, por que eles são assim? Porque eles não gostam de crítica, eles são muito frágeis em críticas, eles têm a tendência a entrar em depressão, a se entristecer com facilidade, então, ele não deixa o nome dele na reta, entendeu? Então, ele quer fazer tudo certinho, para ninguém ficar cobrando dele, ele não gosta de cobrança, porque ele tem, não é porque ele é orgulhoso, é porque ele tem fraqueza, ele é muito limitado no seu psiqueiro, então, ele não suporta aquele contra-ataque, aquela pressão, ele não suporta, então, ele é perfeccionista por causa disso, o que mais? São amigos fiéis, contam um segredo para o melancólico, ele vai guardar, não sei se for melancólico, sanguíneo, sanguíneo não é muito guardar segredo não, caso contrário, ele, como melancólico, vai guardar o segredo, vai te ajudar, vai querer o seu bem, então, os melancólicos são muito bons para ser amigos, também são maridos, esposas fiéis, muito difícil trair, melancólico trair, porque já está nas últimas mesmo, porque entrou um demônio ali, mas dificilmente eles conseguem trair, porque não é deles, não está na índole deles, são criativos, a maioria dos melancólicos, são artistas, você vê, por exemplo, um dos melancólicos mais conhecidos, que já faleceu, o Michael Jackson, você pode ver no semblante dele, enquanto ele estava vivo, um semblante meio caído, meio desanimado, mas olha que criatividade tinha esse homem, então você vê também muitos homens na Bíblia, daqui a pouco eu vou estar falando, que são criativos, então o melancólico, ele entra muito no mundo da fantasia, ele não vive muito no mundo da realidade, ele vive no mundo da fantasia, então ali ele cria um monte de coisas, são capazes de escrever livros fantásticos, criar canções maravilhosas, criar ritmos de dança, são pessoas fabulosas, mas tem esse defeito aí, de ser depressivo, triste, cabisbaixo, desconfiado, o melancólico, você fala assim, vai dar certo, o melancólico fala assim, ah não vai não, essas coisas não vão dar certo não, é melhor desistir disso aí, eles estão sempre pensando para baixo, e só Deus para colocá-los para cima, são pessoas negativas, e pessoas cabisbaixas, pessimistas e desconfiadas, ah essa pessoa ainda vai gostar de mim não, se aproximou de mim, deve estar querendo alguma coisa, porque ninguém gosta de mim, eles acham que ninguém gosta deles, o que não é verdade, é cisma deles, então vamos aos melancólicos mais conhecidos na Bíblia, nós temos o exemplo do profeta Elias, que escondeu na caverna, porque Jezabel queria matá-los, é um temperamento melancólico, como assim esconder na caverna, sai daí e continua fazendo a obra, não quis, você lembra do profeta Jonas também, e Deus fez aquela buboreira, e ele ficou, o sol não bateu na cabeça dele, ele ficou de boa, até que a pouco a buboreira foi tirada, ele começou a sentir angústia, e pediu a morte, como assim pedir a morte, é um temperamento melancólico, nós vemos Jeremias também, Moisés também era assim, ah senhor, por que o senhor trouxe a gente daqui, se o senhor quer matar esse povo, me mata, então risco meu nome no livro da vida, aquela coisa do temperamento melancólico, melancólico faz uma tempestade no copo d'água, que é uma coisa absurda, então esses aqui foram os quatro temperamentos, se você quiser fazer um teste, de qual é o seu temperamento, tem o site aqui, da igreja Boas Novas, não é minha igreja, é um site que eu vi na igreja, na internet, que eu acho o melhor site, para poder você fazer um teste, aí você vai ver a sua porcentagem, você vai ver a porcentagem, por exemplo, o meu, dá 40 e poucos por cento, de melancolia, depois dá 20 e poucos por cento, de colérico, depois dá 20 por cento, de sanguíneo, depois dá 10, ou não sei quanto, de fleumático, aí você vai se estudar, porque todo mundo tem um pouco disso aqui, todo mundo tem, mas tem alguns que predominam mais, e você vai lá e vai estudar, e você pode entrar em contato conosco, no Facebook, e conversar com a gente sobre isso, eu te ajudo a entender o seu temperamento, você vai lá em facebook.com, Pastor Evanie Vieira, e eu estou lá à sua disposição, tudo bem? Então, se você gostou do nosso programa, você pode também estudar conosco, na nossa escola de cursos, eu tenho muitos cursos na internet, você pode adquirir cada um deles, no nosso site www.ibapel.com, ali você vai ter a sua vida edificada, e Deus abençoe você, te ajude a controlar o seu temperamento, e ser um sucesso para a glória de Deus, Deus abençoe, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto